E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero fazer um unboxing do Lezyne Mega XL. Um amigo meu acabou comprando, chegou pra ele, como eu não tenho esse na loja, que é o Combo, vou aproveitar que ele acabou comprando e vou fazer o unboxing desse Mega XL. Muito top, pra galera que não conhece Lezyne, dá uma pesquisadinha, super show os produtos deles. Vamos lá, roda a vinheta. Então é isso aí galera, esse é o Combo, ou seja, ele vem vários detalhes junto com o GPS. Aqui na loja a gente tem só o GPS e as peças separadas, mas esse aqui eu acho bem legal que é o Combozinho. Então vamos lá, vou abrir ele aqui e mostrar pra vocês. Pra quem não sabe, o Lezyne é um GPS de ciclismo, né? Então você coloca na bike, esse modelo que é o XL em específico, que eu uso é o Mega C, esse é o XL. Então você pode usar ele tanto de pé quanto na horizontal, né? Então ele tem a questão de mapas, então aqui nele tem o mapinha, você consegue baixar o mapa no próprio site do GPS, você baixa o mapa e joga pra ele, não precisa comprar mapa, os mapas são gratuitos. É bem legal, então ele já vem aqui vários detalhes junto com ele. Então vamos abrir lá e mostrar qual que é o esquema aqui. Então a caixinha dele é uma caixinha bem legal, eu achei bem interessante essa caixinha, que vem os manuais certinho, mostrando como que funciona. Então esse é o manual do GPS, né? Manualzinho do GPS. Aqui vem o manual do sensor de velocidade, do velocímetro e da cadência, junto com o manual do GPS. Então essa é uma das peças que vem junto com o GPS. Esse é o sistema do Direct Lock. Então essa pecinha aqui é bem legal, eu vou mostrar depois pra vocês ali. Ela vai direto no suporte de guidão da bike. Então você pode usar ele aqui pra colocar no suporte de guidão da bike. De várias formas, inclusive você pode colocar também embaixo dele, já vem junto, um suportezinho pra GoPro ou pros faróis também da Lezyne. Então vamos lá. E aqui também o manual da cinta cardíaca, né? Então manualzinho da cinta cardíaca. Então aqui ele vem o GPS, né? Vamos desmontar essa primeira parte aqui. Aqui na primeira aba ele vem o GPS com um suporte, o suportezinho tradicional dele vem aqui junto. Esse suportezinho, ele vai em cima da mesa. Você pode colocar ele em cima da mesa. Se você tem mais de duas bikes, ou mais de uma bike no caso, ele vem dois suportes. Um pra aquele que vai na frente da mesa e esse modelinho aqui que é o modelinho tradicional. Pra tirar ele do suporte é fácil. Empurra o suporte, gira e sai. Então esse é o forma de fixação. Ele não é aquela forma de fixação igual do Atre ou do Garmin. Ele é diferente a forma de fixação. Ele é exclusivo da Lezyne. E como eu falei pra vocês, você pode usar ele tanto de pé quanto lateral. Então vamos lá. Aqui vem mais o sensor de velocidade e cadência. Como eu falei, esse sensorzinho ele vai ali no quadro da bicicleta, né? Então aqui ele vai no quadro da bike. E vai um ímã no raio e o outro ímã aqui no pé de vela. A vantagem do sensor... Mas Herbert, não é GPS? Então o GPS automaticamente dá velocidade. Realmente. Só que daí o que acontece? Se você usa a bicicleta no rolo, automaticamente você vai estar parado, né? E o sensor de velocidade você consegue fazer mesmo, fazer a sua atividade, a distância certinho. E lançar pro Strava mesmo, sendo no rolo de treino. Porque daí o sensor de velocidade ou o velocímetro passa aqui e conta a velocidade. E o sensor de cadência é pra você ver quantos RPM, ou seja, a rotação pedalada por minuto, né? PPM, você tá tendo. Então vem aqui os dois ímãzinhos, o do raio e o do pé de vela. E aqui o sensor de batimento cardíaco. Então aqui na caixa, na outra parte, ele vem o sensor de batimento cardíaco. E aqui na outra parte vem a cinta. Pessoal, eu achei bem legal a cinta dele. É uma cinta bem fininha. Ele vai encaixado por travinhas tipo botão, né? E aqui a cinta dele é bem fininha, bem massa mesmo. E a forma de encaixe dela aqui, se eu não me engano, é lateral. Então você pra desencaixar ele e vestir ele, alguns modelos são um pouquinho mais complicados. Esse aqui é um sisteminha lateral de grampo, bem interessante, bem fácil de manusear. Então vamos lá, o que mais que vem aqui dentro? Como eu falei pra vocês, o sisteminha do suporte. Então aqui vem o carregador. Vem alguns tie-ups, caso precise de usar. As borrachinhas. Vem algumas borrachinhas pra prender os sensores e tal. Parafuso, esse é o parafuso justamente pra aquele suporte que eu falei pra vocês da mesa, né? Então aqui, ele vem, esse aqui é o suportezinho do GPS e mais essas peças. Vamos pegar aqui mais uma peça. Então aqui algumas pecinhas. Esse ele vai na frente do suporte de guidão. Então aqui, o suportezinho de guidão. E ele vem, esses parafusos mais longos, justamente pra você fixar essas pecinhas. Então você pode fixar ele. Então vamos voltar aqui. Isso aqui, ele vai preso desta forma, né? Essas duas formas de fixação. Então você pode usar a base embaixo, esse modelinho, que ele é só pro GPS, né? Então coloca essa e essa aqui em cima, que é onde fixa o GPS. Então ele fica aqui. Então vamos lá, colocando na mesa. Fica assim, né? Aqui ele gira justamente pra dar o tamanho correto, cada mesa. Ou você pode deixar também na parte de baixo da mesa, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Assim na parte de baixo da mesa, que o GPS fica numa posição bem legal também. E essa parte de baixo, você pode trocar ela com esse sistema de fixação, que é o sistema de fixação da GoPro, né? Então você coloca ele aqui e você deixa o GPS em cima e a GoPro de ponta cabeça embaixo. E também existe esse sisteminha aqui de fixação, que é pros faróis Lezyne, né? Então pra você que quer um farolzinho, deixar o farol mais compacto, eu acho que ele vem em um outro sistema. Então aqui o sisteminha, ele tem também como você fixar o farol da Lezyne embaixo do suporte. Então ele já vem esse suportezinho junto, né? Que é o suportezinho do farol. E essa furação do farol dá certo. Que é a mesma furação de câmeras. Inclusive, alguns faróis, além dos da Lezyne, também tem o furinho que se fixa ali e também dá certo esse suportezinho. Então eu acho bem interessante, porque daí fica o GPS em cima e o farolzinho embaixo fica ali na frente da mesa. Fica uma opção bem legal. Então esses são os suportes que vêm junto com o combo. Então aqui, pessoal, liguei ele. Quando você liga ele a primeira vez, claro, a gente já ligou e configurou aqui pro Elton. Então quando você liga ele pela primeira vez, aparecem as configurações da pessoa. Então peso, altura e tal, e esse ele já tá configurado. Então aqui é onde liga a iluminação nele. O modo dele você troca no aplicativo do celular. Então a parte de configuração dele é bem complicadinha, assim, dá um vídeo só disso aí. Então mais pra frente eu vou fazer um vídeo só falando como que faz essas configurações através do celular. Então baixa o aplicativo lá e tal. Você tem toda a questão de como lançar mapa, como fazer vários detalhes. E aqui ele tem vários pontos que você pode ir trocando. Você consegue colocar ele em português e tal. Então eu acho bem legal esse GPS, o Lezyne. Esse, como eu falei, é o Mega XL e tem o Mega C também, que os dois são bem iguais. A diferença é que o Mega XL é um pouquinho maior e pode ser usado na lateral. Então esse foi o unboxing do GPS Lezyne Mega XL. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo aí. Tô à disposição. E caso você se interesse também no Mega XL, eu creio que a gente tem aqui na loja. Eu consigo tá mandando pra vocês. É isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado por assistir o vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o like. Falou, valeu e até mais.